e já tô aqui pessoal para mostrar para vocês essa super plataforma diferente de tudo que você já viu para fazer uma renda extra online para começar você tem que fazer o cadastro quando você clicar no link você vai cair nessa tela para fazer o login é só logar com a conta do Google e depois de fazer o login a tela que vai aparecer para você já vai ser essa aqui bem-vindo a Ads Hub e vão aparecer algumas opções para você completar missões e etc mas antes eu quero mostrar para vocês que quando você começa aqui no site você vai já começar com um real no saldo vai aparecer um pequeno tutorialzinho de como funciona a plataforma como vocês viram aqui você vai clicando vai clicando e quando chegar nessa parte você clica em aceitar para já vir para o seu saldo o valor de um real não dá para sacar ainda esse valor porque o valor mínimo de saque são 10 reais o próximo passo é para você começar a explorar a plataforma mesmo para entender como funciona e aqui em missões que esse primeiro ícone é onde a gente vai ver os aplicativos para você baixar e testar e ganhando valores por esses aplicativos esse aqui de cima tá pagando até 17 reais e esse aqui tá pagando 40 centavos e aqui em tarefas é outra parte aplicativos já vou explicar para vocês qual é a diferença dessas duas aqui também tem aplicativos mas eu já vou mostrar para vocês que aqui em tarefas geralmente tem mais aplicativos disponíveis e eles pagam valores maiores porque já vou explicar para vocês também o que que significa isso vamos começar então pelas missões aqui eu tô mostrando para vocês na minha segunda conta essa primeira parte mas a minha outra conta que eu já acumulei um valor eu vou fazer um saco para gente ver juntos como é que é o processo de saco e se realmente o é desculpe paga então aqui nessa primeira parte das missões vou clicar nesse primeiro para ver quais são as exigências clique e baixa o aplicativo abre o aplicativo complete a missão para ganhar dinheiro qual é a missão vamos ver aqui instale e ative o aplicativo ganha 25 centavos jogue um dos jogos ganha mais 25 centavos jogar cinco jogos mais 50 centavos e assim por diante então vamos sair desse aqui por enquanto e vamos ver esse aqui instale e ative o aplicativo usar por cinco minutos ficando aqui vejo que abriu mais uma opção tem a opção de compartilhe para ganhar e a opção ir fazer a missão então são duas opções esse compartilhe para ganhar é naquela parte de tarefas daqui a pouco eu explico para vocês vamos seguir a lógica aqui de cumprir a missão que seria clicando nesse botão verde vai abrir na google play o aplicativo esse aqui então eu vou instalar ele instalei o aplicativo agora eu vou abrir ele para ficar cinco minutos com ele aberto e outra forma de ganhar é na parte das tarefas a gente estava na parte das missões tem essa outra barrinha que é compartilhar para ganhar é só clicar aqui vão ter as instruções para você compartilhar o link com seus amigos seus amigos completam missões e você recebe recompensas bem interessante né é a segunda forma nesse caso você não precisa instalar o aplicativo no celular você vai compartilhar o link do aplicativo com seus amigos através do youtube do facebook das redes sociais por onde você quiser quando ele usar e com permissões além dele ganhar você também vai ganhar aqui no edson e aí em tarefa tem vários aplicativos para você compartilhar dessa forma e ganhar dinheiro enquanto seus amigos vão usando os aplicativos que você indica você vai ganhando dinheiro aqui no edson desde que eles cumpram as tarefas dos aplicativos e usem os aplicativos né não adianta só compartilhar e eles não usarem e tem vários né pessoal aqui na parte de tarefas é diferente você vai ganhar também 40 centavos por cada amigo que instalar mas tem várias regras aqui de prêmio tem até umas estimativas de renda se você compartilhar no youtube ou então se você compartilhar pelo tik tok é bem interessante vale a pena dar uma olhada dá uma conferida nesse é de srub eu ainda não convidei ninguém no site mas também tem essa opção de convidar amigos é o que eu vou mostrar para vocês agora para fazer isso é só você clicar aqui em compartilhamento e tem aqui a promoção deles ó ganhe cinco reais reais para cada pessoa convidada essa plataforma é uma plataforma bem direcionada principalmente para quem gosta de convidar e para fazer o saque é só vim aqui em dados e clicar aqui em sacar e o valor mínimo de saque no momento é de 10 reais apenas então eu vou fazer o saque desse valor que eu tenho aqui o valor de 52 reais e a única opção que tem de saque é via fix você vai escolher a sua chave pix aqui pode ser cpf telefone e mail ou chave aleatória vou escolher o cpf e digitar o montante para saque nesse espaço vou colocar aqui então 52 reais e aí depois disso confere direitinho está tudo certo com a sua chave pix você clica em sacar e aí vão aparecer outras opções para configurar depois é só clicar em sacar pronto saque feito com sucesso vou clicar aqui para ver o histórico saque via pix de 52 reais em espera mas Alex como é que você conseguiu chegar nesse valor pessoal uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês aqui é que esse vídeo é um vídeo patrocinado e aí o cliente me pagou para fazer esse merchan essa publi aqui no canal mas o site realmente me parece ser muito bom eu tô testando ainda confesso para vocês mas fiquem cientes de que o site pediu para fazer esse vídeo né então eu fiz o vídeo bonitinho tô postando aqui mas eu preciso como você fala aqui no canal ser muito transparente com vocês e falar que esse é um vídeo patrocinado e vamos ver se ele vai pagar então não saiam daí porque daqui a pouco a telinha vai subir e a gente vai saber já voltei pessoal e como eu previa como imaginava eu recebi em menos de 24 horas eu saquei no dia 18 e no próprio dia dia 18 eu recebi o pagamento na minha conta do nubank o pagamento de 51 reais e 56 centavos teve uma pequena taxinha porque eu saquei 52 reais e o pagamento veio de brasil cash s a Alex mas você recebeu porque o vídeo patrocinado não necessariamente né pessoal a princípio ele deve estar pagando todo mundo porque tá começando é um site novo uma plataforma nova que incentiva o compartilhamento dos aplicativos deles então eles querem vão querer claro causar uma boa impressão com o público que tá assistindo e que vai usar o site que geralmente eu nem aceito patrocínios aqui no canal mas desse aqui eu aceitei até porque não tá fácil para ninguém né pessoal mas quando eu chegar em 10 reais eu vou fazer um novo saque ao vivo para gente ver juntos ele vai pagar aí dessa vez por conta própria tá certo e é isso então eu espero que vocês tenham gostado desse site dessa plataforma e queiram testar e eu vou continuar testando aqui você se quiserem testem aí para gente saber mais para frente se tá funcionando mesmo se tá pagando está contabilizando às vezes aplicativos não vão contabilizar porque às vezes você já instalou aplicativo não lembra que instalou isso já aconteceu comigo inclusive aqui nessa plataforma mas aí fica a critério de vocês quererem ou não usar o EdsHub façam aí a reflexão de vocês para ver se vale a pena se é o que vocês querem deixem aí nos comentários eu gostei da dica para eu saber se você assistiu o vídeo até o final se entendeu se vai usar ou não o EdsHub muito obrigado a todos aproveitem já carinhem o like de vocês aí para fortalecer o canal já se inscrevam aqui e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade um super abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web valeu